Oi pessoal, eu sou Camila Dimitrov e hoje a gente vai aprender a fazer, a gente está na onda do aromatizador, né? Eu vou ensinar a fazer uma decoração das varetas. O que acontece? Muitas das vezes a gente compra o feltro e acaba sobrando as aparas do feltro, né? Então a gente tem aqui, vamos supor, essa tira aqui, a gente dobra ao meio e passa uma costura. Essa costura pode ser ou a máquina ou a mão. Nesse caso eu fiz a máquina, porque é uma costura reta, super simples. Depois que a gente faz essas costuras, escolhe as cores, faz as costuras, a gente vai pegar e vai cortar em picote. Sem que o picote chegue na linha. E aí a gente vai fazer isso, toda a extensão da nossa faixa. Então nesse caso eu comprei o palito de churrasco de bambuzinho. Ele vem com a ponta bem afiada, pra não se machucar e pra ficar mais delicado, eu vou tirar essa ponta com uma tesoura. E aí, com a cola quente, eu vou passar um pinguinho numa das pontas. Essa fita que eu picotei, eu vou começar a colar. Essa parte é bem importante que ela fique bem presa. Então a gente passa esse pingo de cola e segura, até secar bem. E aí a gente vai começar a enrolar. Pronto, chegou o final da extensão. A gente vai segurar, passar aí sim um pouquinho mais de cola e colar. E também, ficar segurando até que fique bem preso. Esta é uma das formas de fazer. A outra, quando a gente tem um tecido, uma faixa um pouco mais estreita, a gente vai passar uma costura no meio dela. Essa faixa, por exemplo, ela é mais estreita. O que eu fiz? Eu coloquei ela dupla e passei uma costura no meio. Aí, nesse caso, a gente vai fazer o picote dos dois lados. Eu vou pegar outra vareta. Da mesma forma, eu vou tirar a pontinha para a gente não se machucar e para ficar um trabalho mais delicado. Vou passar um pinguinho de cola numa das extremidades e vou segurar. Da mesma forma que eu fiz a outra, eu vou segurar até que realmente fique bem preso. Essa daqui, qual é o segredo? A gente vai girar, porque o que vai dar movimento é esse giro. Aqui, o que eu vou fazer? Está vendo? Eu vou começar a girar e vai dar movimento. Eu vou girar neste sentido e vou girar na vareta. Então, eu faço dois giros. Eu estou girando a peça e estou girando na vareta. Nesse caso aqui, fica assim. Essa fica um pouco mais gordinha. Essa um pouco mais miúda. E aí, você vai criando um composê. Aí, o que acontece? No vidro, é um vidro simples que eu tinha em casa. E aí, para não ficar aparecendo essa parte aqui da tampa, que é a rosca da tampa, eu peguei uma renda. Aí, vou passar um pinguinho de cola. Sempre tomando cuidado, porque como a renda tem partes vazadas, né? Na hora que você põe a cola, você pode acabar se queimando aí. Toma cuidado. Pronto, a gente deu um acabamento. E aí, você vai montar o teu vidro com a quantidade de peças e cores que você quer. E aí, com aqueles aromatizadores que você compra em casas de varejo mesmo, você põe no fundinho do vidro e esse aromatizador, o líquido, vai subir pelas varetas e vai deixar a tua casa cheirosa, super decorada, super bacana, né? E é isso aí, pessoal. Monte seu vidro, escolha seu aroma, presenteie quem você ama, escolha suas cores, veja quantas possibilidades você vai ter. Com certeza, põe um bilhetinho que você vai estar fazendo um mimo para quem você ama. Marque a gente, se você fizer, com certeza a gente também vai estar sendo presenteado por você. Vai ser um grande prazer, tá bom? Espero te ver nas redes sociais, marque a gente e até a próxima. Um beijo, tá bom?